Música Nada temperado, tá? Primeira coisa, porque as nossas comidas tem temperos, tem conservantes, tem condimentos, então assim, não indico, tá? Agora tem cliente que realmente gosta, ah, mas ele fica tadinho, não quer comer só a ração, então assim, poderia dar sim, os legumes de modo geral, não tem problema, mas agora cebola de jeito nenhum, tá? Sempre cebola de jeito nenhum pro cachorro. Mas assim, frutas ácidas também não são indicados, tá? Laranja, tudo que tem acidez, não. Não, frutas básicas, ok, banana, maçã, melão, não tem problema. Só que, o que a gente tem que tomar cuidado é que assim, o cachorro não é que nem a gente, principalmente o cachorro, o gato é muito seletivo no que ele vai comer, ele não gosta de ficar variando muito o cardápio dele, tá? Mas o cachorro gosta, só que não podemos introduzir, ah, hoje eu vou dar isso, hoje eu vou dar aquilo, ficar variando muito o cardápio, porque senão, toda a flora intestinal dele vai estranhar, e aí ele vai ter diarreia, se cada dia você ficar dando uma coisa diferente. Então, tudo que for introduzir na alimentação do cachorro tem que ser gradativamente, aos poucos, pra que o organismo dele se adapte àquilo, tá? Mas nada com tempero, nada disso. Legumes de modo geral pode dar, frutas básicas pode dar, mas tudo aos pouquinhos com moderação, porque senão ele acaba largando totalmente a ração. Legenda por Sônia Ruberti